Fala rapaziada, tamo aqui de novo Já tamo saindo aqui, certo? Tamo aqui na Oswaldo Cruz Na sede Do Tubarões Trilheiro Tamo saindo agora Essa aqui é a rapaziada Beleza? Deixa eu Tô aqui um panoramazinho aqui, rapaziada Olha aí Essa é a rapaziada que tá aí com a gente aí Vocês vão acompanhar um trechinho aí Da nossa saída É isso aí, rapaziada Sou bem louco aqui na parada Quero mandar uma nossa aí Beleza? O Márcio Motor Vlog Quase não sai Márcio Motor Vlog Olha isso aí, Márcio Essa aqui é a nossa rapaziada Aqui o nosso hobby é esse Aqui na nossa cidade É pegar a motinha Sair com uma trilhazinha Fazer um fly no meio do morro Né? E é isso aí É a nossa roba é isso aqui E vocês vão ver aí a bagaceira daqui pra lá Beleza? Beleza? É isso aí Quero agradecer também os inscritos Que interagem com a gente aí no canal Beleza? É... Quero agradecer a receptividade aí do pessoal do grupo Os trilheiros Beleza? Rapaziada aqui, gente boa E é isso aí Tamo aqui É... Tomara... Um dia mal começou, né? Tem o dia todinho aí De trilha De... De farra Beleza? Só tem louco aqui na parada E é isso aí, rapaziada Eu vou terminar o videozinho aqui Porque mais pra frente tem mais Valeu, valeu